E mais uma confusão envolvendo o técnico Dorival Júnior e o goleiro Diego Alves no Flamengo. Os dois discutiram feio na frente de todo o elenco durante uma reunião com o time lá no treino do Ninho Durubu. Por conta desse desentendimento, o Diego Alves deve receber uma multa no clube. Ô, 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 Gerson Canhotinha de Ouro. Que bulha, hein, cara? É verdade, muito bom dia, bom dia a todos. Olha aqui. E eu, há uns... uma semana atrás eu falei isso. Mete a caneta nele e manda ele embora. Porque cada vez ele se enrola mais. E vai enrolando todo mundo. Ele reuniu, ele e o goleiro Diego, reuniu o elenco e explicou o inexplicável. Tá certo? Sem o treinador. Aí o treinador foi explicar com a galera. Aí houve esse desentendimento. Isso não vai acabar. Só acaba, mete a caneta nele, manda ele embora, que o Flamengo tá muito bem servido de goleiros. Gilson, Ricardo. Ô, Gilson, o capitão Hever disse que faltou, como diria aquele nosso amigo, Diágolo. Diágolo. Faltou diálogo. Tem que diagolar, tem que diagolar. O capitão Hever disse que faltou diálogo e tal, e que esse assunto teria que ser resolvido internamente. Deu uma esplanada lá nos dois, né? No Dorival e no goleirão lá. O que você acha disso? É, alô galera, um abraço, bom dia. É, mais o goleiro, né? O Hever é um dos líderes do grupo e tal. Também não joga isso tudo não, mas é um dos líderes. Agora, o goleiro, ele se negou a viajar, na reserva eu não fico, na reserva eu não fico. Eu sou o bonitão aqui, sou o titular. Então, tu não vai na reserva, então não vai viajar, então não viajo. E o César tava agarrando bem, ele se machucou o goleiro Diego, vai tirar o cara que tava bem. E aí deu esse problema com o Dorival, o Dorival barrou ele e ficou zangado, fez bem sim. E agora tá reclamando, quer embora, vai. Ô meu querido, peraí, você chegou aqui com fama de ser um goleirão, que agarra pra caramba, que pega, que faz e acontece. Lembra do gol do Ceará? O maluco que deu uma arrumadinha, bateu e ele... Puh! Tá procurando até hoje. O César até tá segurando a onda, né, Jusson? Tá indo bem, garoto, é goleiro feito no Flamengo. O Diego Alves não é mais goleiro? O Diego Alves não é mais goleiro que o César? É mais goleiro na história, mas o César tá começando uma carreira. Foi criado no Flamengo, é um goleiro feito na base. Aí ficar pagando o que paga o Diego Alves pra ele criar casa, arrumar problema. Como é que o outro Diego não arrumou problema com ninguém? Ficou na reserva. Senta aí no banquinho. Viajou. Sim, senhor. Viajou, ficou lá. Ah, vai entrar 20 minutos. Entrou, jogou com disposição. Deve ser, inclusive, titular contra o São Paulo. E ele já declarou, treinador, que o Diego, ponta de lança, meio do campo, é o titular. Então. Saiu, saiu. Porque tava mal, pô. Porque tava mal. Voltou e ele é o titular. Já declarou isso. Jogão do Flamengo no fim de semana, né, Gerson? É decisão. Decisão. O Flamengo perder pro São Paulo, acabou. Campeonato Brasileiro. E o São Paulo a mesma coisa. Quem perder tá fora, acabou. Exatamente. Quem perder tá fora, praticamente. E olha, gente, o Fluminense, vamos falar do Fluminense agora. O Fluminense chegou com moral pro Clássico depois da vitória no Uruguai. O time foi recebido com festa pelos torcedores no Galeão. Olha só a torcida do Fluminense. E o mais ovacionado pela galera lá no aeroporto, Gilson e Gerson. Foi o zagueiro. Boom, guerreiro. A equipe já se prepara pra enfrentar o Vasco. Bota aí, bota aí. Sobe o som. Olha a galera do Fluminense lá, galera. Ô, Gerson, isso aí dá uma moral danada pro time enfrentar o Vasco, né? Ou o negócio do Fluminense é poupar o time no Campeonato Brasileiro pra tentar beliscar essa sul-americana aí, Gerson. Pois é. Isso é um clássico, né? E a galera tá toda empolgada. Agora, o treinador diz o seguinte, que vai conversar com o departamento médico pra ver se tem alguém na meia-bomba, um pouco cansado. Aí ele começa a substituir. De repente, ele entra com o time metade titular, metade reserva. Eu não sei o que vai acontecer. Agora, um detalhe importante. O Vasco tá correndo atrás, hein? Pois é, ô, Gilson, olha só. O Fluminense jogou na quarta-feira. Aí chegou ontem, quinta-feira, à noite. Hoje é sexta. E joga amanhã. Quer dizer, é brincadeira o negócio desse, né? Vai jogar contra o Vasco. Sem querer defender o indefensável. Agora, esse calendário é realmente brincadeira, né? Mas é porque os clubes querem disputar tudo. É muita competição. É como é bom a Copa do Brasil. Com um time só. É, com um time só. Aí é sul-americana e libertadores, pra quem se classifica. Aí, quando se classifica na sul-americana, reclama que é muito jogo. Então, não desclassifica. Sai, deixa pra outro. Agora, o Fluminense, se ele conseguir se classificar contra o Atlético Paranaense, e o segundo jogo é no Rio de Janeiro, o Fluminense é na final, meu amigo, da sul-americana. É mais dinheiro que entra, crise financeira. Quanto mais dinheiro entrar, melhor ele vir a flor do Fluminense. O Fluminense, que não afastou o risco de rebaixamento ainda, deve poupar alguns titulares. E vai pegar o Vasco, que deve repetir o elenco do último jogo contra... Aí, deve repetir o elenco do último jogo, né? No clássico contra o Fluminense. É a primeira vez que o técnico Alberto Valentim vai manter o mesmo time desde que ele assumiu o Vasco há pouco mais de dois meses. Quer dizer, nós estamos em novembro, ô Gerson. E é a primeira vez que o cara vai conseguir repetir a escalação. O que você acha disso? Eu acho uma barbaridade. Primeiro, por contusão, expulsão, essas coisas todas. E ele praticamente, o Vasco, não tem um elenco grande. Ele olha para o banco, tem uns dois ou três ali, né? Que dá para arrumar dentro das quatro linhas. Agora, não é esse elenco todo. É um time que vibra, que briga, né? E que agora está jogando bem. E que vem com uma vontade danada. Se o Fluminense entrar, com essa moleza toda, ô não, tudo certo, nós estamos pensando em outra coisa, vai perder o jogo. E para o Vasco é muito bom. E para o Fluminense é ruim. Porque ele está ali, ó, na beirada. O Gilson, seria um jogo de vida ou morte mais para o Vasco até do que para o Fluminense, né? Porque o Vasco corre um risco real de rebaixamento e o Fluminense está um pouco mais à frente. O Vasco está ali na boca do lobo. Na boca do lobo. Precisa ganhar. Agora, se o Fluminense vai colocar titular ou reserva, o importante é o Vasco vencer. O Vasco tem que ganhar. Não tem que se preocupar se o Fluminense vai colocar reserva, titular. Agora, eu acho isso também um negócio meio esquisito. Na hora do bicho pegar mesmo, o cara bota reserva e aí prejudica quem está brigando ali naquela zona de rebaixamento. Dentre eles, o próprio Botafogo. Vasco e Botafogo estão brigando ali. Botafogo joga domingo com o Atlético Mineiro. Está brigando para não cair. Ali está tudo embolado. Aí, esse é o problema. E o Valentim prometeu, Gerson, um Vasco ofensivo. Quer dizer, Vasco vai para o tudo ou nada. E ele tem que fazer isso mesmo. Não é de qualquer jeito. Vai para frente e abre tudo lá atrás. Não é assim. Porque o Fluminense, no caso, um pouco cansado, ele vai pela bola, uma bola, contra-ataque. Tudo bem. Agora, o Vasco é quem tem que sair para o jogo e abrir o olho para não ter o contra-ataque, não abrir o contra-ataque para o Fluminense. Porque, como você colocou, quem precisa mais, todos os dois precisam. Mas quem precisa mais é o Vasco. E no Fluminense, quem deve jogar é ele, o maravilhoso, o sensacional, o extraordinário, o Júnior Dutra. Fala do Júnior Dutra, meu querido amigo Gerson, o canhotinho de ouro. Júnior Dutra. Prazer. Como diria o Gilson? Gerson. Muito prazer, Gerson. É, porque o Fluminense vai jogar com o time reserva. Aí vai de Júnior Dutra, vai de Matheus Alessandro. Jogou com o time reserva contra o Santos, tomou de 3 a 0 lá na Vila Belmiro, hein? Levou um chocolate. Estão brincando com coisa séria. Aí depois, essa galera que está aí, não vai gritar isso. Essa é a mesma que recebeu, é a mesma que a Bahia vai. A mesma coisa. Joga pedra, bota a faixa na cabeça. Fora o presidente. Quer entrar no treino para dar parada de jogador, discutir com o jogador. Eles procuram, né? Aí depois reclamam. Bota o time inteiro e acabou o problema, porque só tem um mesmo. Eu quero informar a você que está assistindo o SBT Esporte Rio, que hoje quem vai chutar essa bolinha de meia para o gol sou eu. E olha, o treino de amanhã do Botafogo vai ser no Engenhão e vai ser aberto ao público. A diretoria resolveu abrir a atividade para que a torcida se envolva mais com o clube e compareça em peso ao jogo de domingo contra o Corinthians. Apesar do ingresso a R$ 5,00, apenas 5 mil ingressos foram vendidos. A torcida tem que chegar lá, né, Gilson? E é o Jair Ventura que vai estar na beira do campo dirigindo o Corinthians. Ele largou o Botafogo, saiu do Botafogo, né? E agora está nessa briga. Zé Ricardo e Jair Ventura. Agora, eu acho que abrir o treino foi uma boa. A galera vai lá ver o treino, se anima toda manhã, sábado, dá um gás. E domingo tem a volta do Gatito, que dá um alívio. Apesar do goleiro que jogou, não tem comprometido. Mas o Gatito passa mais uma experiência, né? O cara rodado, goleiro tranquilo. É bom, né? Ô, Gerson, o Botafogo tem estofo, tem cancha para sair dessa situação, né? Tem. E o time do Corinthians... É, desde que perdeu o Rodriguinho, né? É, meio barro, meio tijolo. Eu acho que o Botafogo está na hora de dar aquela respirada. Ganhar esses três pontinhos é um negócio para arrumar toda a casa. E o Gatito, é bom falar, que ficou de fora aí, com problema no pulso, a fratura. Quase quatro meses. Exatamente. É complicado. Ele é bom goleiro, é. Ele está curado, está há quatro meses parado para um goleiro, só treinando um pouquinho, é meio complicado também. Olha aqui, o Botafogo é o time do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Olha só o que ele falou do Botafogo. Ele disse que o Botafogo não vai cair. Bota aí, bota o Bolsonaro falando. Quer falar do Botafogo? Carlos. Obrigado. Quer falar do Botafogo? Carlos. O Botafogo não será campeão o ano que vem da Segura Divisão, porque não será rebaixado.